E hoje Hoje nós vamos meditar, nós vamos orar o Salmo 125 que diz assim Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções Entre os gentios se dizia, Maravilhas fez com eles o Senhor, sim Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto Os que lançam as sementes entre lágrimas, ceifarão com alegria Chorando de tristeza, sairão espalhando suas sementes E cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria Amém Amigo irmão, amiga irmã, receba meu fraterno abraço Hoje cantamos integralmente o Salmo 125 Um canto de alegria e de gratidão pelo retorno dos exilados As duas primeiras estrofes, ou os versículos 1, 2 e 3 Exprimem a alegria e o reconhecimento por tudo o que o Senhor fez em favor do povo eleito O salmista canta Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria O motivo dessa alegria é o retorno do exilio Veja comigo o que diz o primeiro versículo Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar Mas não era um sonho, era realidade E alegria tomou conta de todos, sorrisos e canções Para expressar as maravilhas realizadas pelo Senhor Diz o Salmo E encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções Até mesmo os gentios, isto é, os outros povos Reconhecem a importância do retorno dos exilados Entre os gentios se dizia, maravilhas fez com eles o Senhor Mas nem todos voltaram, a gente que não pôde voltar Então surge uma súplica do salmista, que é um pedido de todos Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto Em outras palavras, fazei, Senhor, mais essa maravilha Trazer de volta, Senhor, nossos exilados Os versículos 5 e 6 A luz do vivido, isto é, do exílio e do retorno Ensina algo muito precioso Que nós cristãos podemos chamar de dinâmica pascal São palavras que falam da passagem da tristeza para a alegria Do choro para o canto Preste atenção Os que lançam as sementes entre lágrimas Ceifarão com alegria Chorando de tristeza sairão Espalhando suas sementes Cantando de alegria voltarão Carregando seus feixes Maravilhas Maravilhas fez conosco o Senhor Exultemos de alegria Maravilhas fez conosco o Senhor Maravilhas fez conosco o Senhor Exultemos de alegria Quando o Senhor reconduziu nossos cativos Parecia algum sonhar Encheu-se de sorriso nossa boca Nossos lágrimas de canções Maravilhas fez conosco o Senhor Exultemos de alegria Essas palavras nos fazem lembrar as bem-aventuranças Anunciadas por Jesus Cristo no Sermão da Montanha Ele disse Bem-aventurados os que choram Porque serão consolados E ainda Quando Jesus diz no Evangelho de São João Se o grão de trigo que cai na terra Não morre Fica só Mas se morre Produz muito fruto Essa passagem Vitoriosa das lágrimas A alegria Do choro ao canto Da morte à vida É sempre compreendida pelo cristão Como um movimento pascal E aqui está um dos mais importantes segredos Da fé e da espiritualidade cristã A certeza De que Deus não abandona no choro Nas lágrimas Na morte Nenhum de nós Ele nos acompanha em nossas dores E momentos difíceis E nos convida a vencer A partir de dentro A própria dor Vamos juntos Exultar o Senhor Com um coração alegre Porque Ele fez Faz E continuará fazendo em nossas vidas Maravilhas Maravilhas Fez conosco o Senhor Maravilhas Fez conosco o Senhor Exultemos de alegria Quando o Senhor O Senhor reconduziu O Senhor reconduziu O Senhor reconduziu nossos cativos Pareciamos sonhar Encheu-se de sorriso Nossa boca Nossos lábios e canções Maravilhas 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 Fez conosco o Senhor Exultemos de alegria O Senhor reconduzido O Senhor reconduziu O Senhor reconduziu Ele carrega a sua cruz O Senhor reconduziu Isso requer de nós Muito despojamento Por vezes Olhamos para nosso sofrimento Como se estivéssemos ali sozinhos Tenha fé Você não está só em suas lágrimas Não há sequer Uma lágrima Que caia de nossos olhos Sem a presença do Senhor Ao nosso lado Para enxugá-la Portanto A fé É luz que ilumina Nosso coração Na escalada Da vida em Deus Lembre-se Maravilhas Fez conosco o Senhor Exultemos de alegria E que a bênção de Deus Pai Filho E Espírito Santo Desça sobre você Se houver lágrimas Em seu rosto Que ele as enxugue E que você cante louvores Ao Senhor Em sinal De sua gratidão Amém Amém Amém